Tenho mais uma liga pra você aqui, hoje eu vou usar aqui esse bonde, ele é um adesivo pra ferro pra você colar, você faz um perfuro e aí você quer colar no chão, ele vai virar, vai vedar e vai dar uma composição legal e vai travar o ferro na coluna ou na laje, aqui eu vou usar pra lá, o que que acontece, aqui são duas partes, é uma cinza quase preta e uma branca, aqui recomendo a gente que eu tenho que misturar as duas juntas, mas eu peguei 50%, eu tirei uma medida dessa de uma e de outra, quer dizer, deu 50%, aí eu peguei, por que? Eu fiz isso aqui, isso aqui tá solucindo a laje, eu fiz aqui esse telhado e eu vou parafusar isso aqui ó, parafusar aqui ó, pra o vento, aí eu vou encher aqui ó, vou encher os buraquinhos aqui ó, certo? Vou encher os buraquinhos aqui ó, bem cheinho aqui, eu tô usando aqui um facão, mas eu vou que você use uma espada, sabe? O facão eu vou limpar rapidamente, não pode deixar de, o recomendado é que é ser de 50%, vou encher bem os buraquinhos, aí se alguém falar assim, porra Zé, mas vai travar os parafusos, mas é justamente para isso mesmo, que eu quero ó, vou encher bem aqui os buraquinhos ó, é para não entrar água dentro, sabe? Aqui ó, eu quero que trave bem isso aqui ó, certo? Travar bem isso aqui ó, olha só, aqui sem um disco do barulho, eu tô aqui na casa aqui, e tem bastante, olha, entendeu? Vou encher meu buraco, vou encher, certo? Ó, vou enchendo, é bom usar luva, lembrando que esse facão aqui eu vou, eu vou arrumar, eu vou usar esse, olha, tô enchendo meu buraco aqui o buraco, ó, aí eu vou para isso aqui ó, depois do buraco cheio ó, ó, para travar bem, certo? Olha, para travar bem, certo? Aí eu vou fazer aqui ó, o buraco é fundo, olha só, ó, aqui já enchei aqui ó, e esses aqui não encheram ainda, então eu tenho que pôr até encher ó, ó, aqui deve ter buraco fundo na laje, eu tenho que pôr, porque senão vai entrar água, certo? Aí eu venho aqui ó, ó, encheu ó, encheu, isso aqui não quer encher, né? Mas tem que ser até encher, certo? Aí ó, até encher, pronto, agora eu vou aqui ó, lembra? Eu vou aqui, põe aqui ó, põe os três parafusos aqui ó, os parafusos já tem que estar dentro certinho aqui, cadê o parafusos aqui? Aqui ó, achei aqui o buraco, aí eu vou bater aqui ó, para entrar aqui ó, tem que entrar legal aqui dentro, certo? Como já entrou aqui, no outro, é que tá bem, o buraco bem apertadinho, ó só, certo? Esse parafusos aqui né, lembra que ele é aquele parafusos que tem, que tem bucha, né? Ó só, pronto, ó só, chegou aqui ó, agora é só apertar ó, certo? Entendeu? Chegou aí, certo? Ó, agora é só apertar aqui, aqui eu vou pôr parafusos assim ó, já furei aqui o buraquinho aqui ó, vou travar aqui ó, de um lado para o outro, ó só aqui ó, certo? Ó só o que tá acontecendo aí, certo? Entendeu aí, o buraco tá certo aqui, eu vou travar aqui, certo? E é isso aí, aqui do outro lado eu vou pôr o outro, certo? O outro tá aqui, certo? Ó só, o outro tá aqui ó, eu vou fazer o mesmo processo, para quê? Para travar e essa madeira não subir com o vento, certo? Então é uma dica bem legal, aqui tá aqui os parafusos, eu vou pegar aqui também ó, rapaz, eu vou mostrar aí ó, vai ficar aqui ó, um pouquinho para cá, ó, vai ficar do mesmo jeito, eu vou pôr esse aqui ó, esses parafusos aqui ó, certo? Ó só, mesmo jeitinho, mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também ó, ó, vou derramar aqui ó, certo? Vou derramar aqui, bastante ó, até encher aqui, certo? Esse outro aqui ó, é bom que ele pega aqui na coluna, por quê? Porque não vai dar, não vai entrar aqui, aqui embaixo não, certo? E aí tá vedado aqui ó, 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 certo? Ó, já encheu aqui ó, ó, aqui ó, ó, enchendo bem aqui ó, entendeu? Depois a gente vai limpar isso aqui tudinho, limpar com paninho, tanto que seque, não pode passar mais do que 50 minutos, certo? Entendeu? Então, é isso aqui, certo? Aqui eu vou fazer assim agora, lembrando que aqui já tem, aqui já tem um, ficou a rostinha lá dentro, então eu não posso, só vou pôr depois, vou só pôr ele aqui ó, ó, vou pôr ele aqui ó, já foi, essa porca aqui ó, esse parafuso, no que eu vou apertando, o parafuso não vai voltar, vai vir só essa rostinha aqui, essa rostinha aqui ó, ela vai entrando aqui ó, ela é chanfrada, pra muitos que não conhecem, no que eu aperto aqui, essa porquinha vai subindo, e essas orelhinha aqui vai abrindo, certo? É isso aí ó, bem legal aqui, deixa eu colocar um, pode não sujar as mãos, isso aqui pra sair, é difícil, entendeu? Olha só aqui ó, achar a boletinha aqui, achei ó, aqui é só bater ó, aqui o certo era eu usar um martelo, certo? Mas eu já levei o martelo embora, levei ontem, eu vou arrumar aqui ó, uma madrinha aqui pra bater, porque meu martelo não está mais aqui, certo? Nem a barreta, então eu vou ter que bater assim ó, aqui é não ir para o outro, certo? Entendeu? Olha só, chegou, agora eu vou só apertar aqui gente ó, no que eu vou apertar, vai sair, olha só, vou só apertar aqui ó, certo? Vou apertando, isso aqui vai ser com o parafuso igual eu falei ó, certo? Vai ser com o parafuso aqui, esse aqui eu vou ter que apertar também ó, o parafuso é daqui ó, certo? Então, daí eu vou pôr o parafuso aqui, e assim ó, vai estar igual aqui ó, certo? Entendeu? Igual aqui, coloquei aqui um adobadíssimo, parafusou, aqui agora é só apertar ó, certo? Aqui é só apertar, e colou e já é, depois eu vou apertar, mas não vou mostrar apertando não, mas é isso aí, porque eu vou ter que pegar a lua de plástico, porque essa aqui ó, vou pegar a chavinha aqui ó, 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 apertou aqui ó, ó, vocês notam aqui agora? Ó, aí vai ficar legal, ó, olha só, vou mostrar para vocês, ó, olha só, Ó, entendeu? Apertou aqui, chega a hora que não vai mais aí ó, 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 certo? Olha, fica firme aí ó, 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 aqui é só parafusar, esse parafuso que eu falei aqui ó, só parafusar, apertou gente, e já era, é isso aí ó, é uma dica boa para vocês aí, então, beleza, é isso aí, Dá um joinha no canal aí, meia fadigada aqui do sol, certo? Dá um joinha para nós ajudar aí, beleza? Tchau, tchau!